A expectativa é ir pro show Qual vai ser? Basta chupar o valandê Tá nervoso, moleque? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Só que meu irmão, o homem quebrou tudo, não tem Outro dia por acaso é como em Recife daquele sanderio Pra onde ir, pra partes da manhã, via duas de você Uma coisa é bom assim, que vacina Essa base eu tava até Com esse jeito é difícil, sabe como é que é Todo dia, toda hora ela quer me encontrar Quando eu acho isso, o problema até que eu faço gostar Mas é mesmo que o cheiro acontece assim Nem me encerro, toda errada ela se pega pra mim Ela vem me provocando e eu sempre ceder Procorrendo, todo excitado e não dá pra esconder Chega mais que eu Não tô de brincadeira Vem pra cá